Bom dia meu povo! Bom dia povo! Somos do canal Caminhos de Kombi. Meu nome é Alcides. Meu nome é Silvia. E nós moramos em Manaus, Amazonas. Tenho 39 anos, completei ontem. Eu 40. Ela fez aniversário ontem, né? Eu fiz 40 e eu esqueci do aniversário dela ainda. Ela me matou, ó. Mas nós somos casados, temos uma filha, não mora com a gente, ela já é independente, já tem a sua vida, já tem sua casinha já, o maridinho dela. E nós gostamos muito de viajar. Só que nós ainda não podemos largar tudo, que nem esse povo, né? Que larga tudo e sai pra estrada. Nós precisamos ter nossa vida normal, nossa vidinha, tranquilo. Mas nós gostamos das viagens. Somos aventureiros, né? Gostamos de economizar hotéis, morar na nossa própria casinha. E tudo é possível, né? Se você não conseguir largar tudo e virar aventureiro, sair pra estrada. Poxa, eu sigo muitos canais, mas eles abandonaram tudo pra ir pra estrada. Eu também gostaria de abandonar tudo e ir pra estrada. Mas assim, as minhas condições ainda não me permitem. Então, eu gosto muito de viajar. A gente gosta muito de viajar. E nós pretendemos aqui mostrar no nosso canal que também dá pra viajar, mesmo se você não largar tudo. E nesse modelo tudo é possível, né? Como a gente aproveitamos todos os finais de semana, feriados, férias. E curtimos a vida, né? Enquanto temos saúde. Não deixar pra aposentadoria. Então, somos aqueles aventureiros meio que Nutella, sabe? Assim, tem um canal aí que criou o selo Nutella de viagem. Estamos quase criando esse selo também. Nós estamos quase criando esse selo também. Mas não vou criar porque já é deles. Nós pretendíamos viajar e ter uma diminuição aí dos gastos com hotel e restaurante. Porque se você for viajar no final de semana, você for pra uma pousada, ou você for pra um rio, por alguma coisa, você vai acabar gastando bastante com hotel. Você acaba gastando bastante com comida. Então assim, nós procuramos um estilo de viagens que desse pra nós passar o nosso final de semana, que desse pra nós viajarmos tranquilo, reunir a família no final de ano e viajar. e que não tivesse um gasto tão grande quanto pagar hotéis e restaurantes que não são tão baratos. Mesmo com aplicativos, mesmo com vários métodos de você gastar menos, você acaba gastando muito. E nesse modelo tudo é possível, né? Então nos apresentamos nossa vida pra falar pra vocês que dá sim pra vocês aproveitar, né? Enquanto você trabalha, tem uma vida rotineira, aproveitando nos finais de semana. É, o nosso objetivo era de ter chegado aqui em Manaus e já ter visitado vários lugares já até agora, ter visitado cachoeiras que tem bonita por aqui, tem muitos parques aqui em Manaus, tem muitos lugares aqui da gente ir, apresentar o local pra vocês. Mas agora devido a essa reclusão que nós estamos, não tá dando pra gente sair de casa. Então no máximo a gente vai no mercado quando necessário, né? E estamos aqui dentro de casa. Isso. É, como vocês já viram, né? Nossa mudança foi a partir do trajeto que fizemos. Assim, não temos delay, né? Que fizemos assim a partir da 319. Nós morávamos em Ariquemes, Rondônia. Estamos residindo em Manaus aqui pouco mais de dois meses. Pois é, e antes da gente vir aqui pra Manaus, antes da gente começar o canal, antes do início de tudo, nós fizemos uma viagem aí nesse final de ano que nós saímos de Rondônia, fomos a Santa Catarina e voltamos de Kombi, né? E aí nessa viagem de Rondônia, nessa mudança de Rondônia até Manaus, eu resolvi fazer alguns vídeos, né? Sobre a nossa viagem, os atoleiros e a estrada e acabei postando um pouco dela no YouTube, já que todo mundo tava querendo, postei no Instagram e alguns vidinhos, as pessoas curtiram muito, então resolvi postar no YouTube. E aí a partir de agora, resolvemos criar um canal e nesse canal tá postando essas nossas poucas aventuras. Não é muito, nós não vivemos na estrada, então não tem como fazer vídeos diários, um vídeo por semana é o suficiente pra nós. Ainda nessa quarentena, nem sei como nós vamos conseguir manter esses vídeos no canal, tá? Mas nós estamos tentando. Quando voltar tudo ao normal, a gente vai visitar muitos rios por aqui, muitas cachoeiras, muitos lugares bonitos. Nos feriados, a gente vai fazer nossas viagens, visitar lugares diferentes. Finais de ano, nos férios de finais de ano, nós vamos fazer um tour pelo Brasil, nós saímos sempre de um local, nós andamos bastante, então ano retrasado nós vamos pra Bahia, esse ano nós vamos pro Sul, o próximo ano que vem agora nós pretendemos ir pro Maranhão, se tudo correr bem e essas quarentenas não piorar aí, não interferir nas nossas férias, né? Mas nós pretendemos aí estar viajando, estar mostrando as coisas de umas pessoas normais, né? Porque eu sei que tem muitos camaradas aí que são meio aventureiros demais, larga tudo, sai tudo pelo mundo, mas dá pra você curtir um pouquinho, tá? Trabalhando, você ter sua casinha, você ter o seu motorhomezinho, uma Kombi, por que uma Kombi? Porque a Kombi é um veículo barato, um veículo aí com 10 mil reais, eu montei a minha casinha aqui, né? Compro uma Kombizinha barata, arrumo, e com 10 mil reais eu tenho minha casinha que talvez numa férias que eu vou sair, eu tire esse dinheiro de volta. Primeira vez que nós viajamos eu gastei mais ou menos esse dinheiro em torno de 10 mil com hotel e restaurante, então a partir desse ano eu resolvi, não, não vou gastar tanto, vou investir meus próximos 10 mil numa Kombi, monto ela toda e a partir disso a gente começa a viajar. O primeiro ano ainda sai pelo mesmo preço, a partir do primeiro a gente já começa a ter o nosso dinheiro de volta. Então a gente teria aí esse resultado a longo prazo. Então compensa a longo prazo você montar uma casinha pra você fazer suas viagenzinhas de final de semana, de férias, colocar sua famíliazinha dentro e viajar, então assim, compensa. É, às vezes você se perguntou, se vocês viajaram pro sul, por que vocês não mostram o material de vocês? Pois é. Isso aqui ainda intimida muito, pode ver que muitas vezes a gente se desfoca, a gente tem muita vergonha da câmera. Então é uma pessoa muito intimidadora, é uma pessoa não, são milhares de pessoas que nos seguem. É, já fizeram até pergunta no canal, né? Pra onde é que você está olhando? Eu estou olhando pra todos os lugares, menos pra câmera. Porque assim, a gente ainda tem essa dificuldade de gravar, essa dificuldade de estar aí apresentando, mas a gente vai perdendo. A maioria dos canais também foram assim no começo e devagarinho a gente vai perdendo. no início começamos a filmar só pra frente, pra não aparecer no canal. Mas são alguns métodos que às vezes eu até recomendo, né? Que, ah, eu quero começar um canal, mas eu tenho vergonha. Não, começa a filmar, começa a apresentar os lugares, aí depois você aparece na filmagem alguns tapes, aí você vai perdendo o medo, você vai perdendo o... o... aquela... todo aquele medo, aquela insegurança que você tem na frente da câmera. Bom, isso aí é um pouquinho de nossas vidas. Estamos abrindo pra vocês, pra vocês nos conhecerem um pouquinho mais. E estamos aí, né? Apresentando essa propósita de uma viagem mais barata, mais acessível, né? De economizar hotéis, restaurantes, e poder conhecer nosso Brasil que é belíssimo. É, a gente não vai conhecer tudo em um ano ou dois, né? Mas é, um ano eu viajo pra Bahia, no outro ano eu viajo pra Santa Catarina, no outro ano eu viajo aí pro Nordeste, pro Maranhão, pra São Luís, eu posso viajar aqui e conhecer os lugares próximos onde a gente vive, onde a gente mora. Então a gente consegue ter uma proposta de viagem que a gente pode estar viajando durante todo esse trajeto, durante todo o nosso tempo de trabalho, trabalhando, juntando dinheirinho, dividindo algumas prioridades, porque assim, às vezes a gente tem muita prioridade num celular muito caro, ou às vezes num calçado muito caro, ou às vezes numa roupa muito cara. Então assim, a gente acaba dividindo todos esses detalhes aí, essas coisas que a gente acaba sendo consumista, reduzindo um pouco isso, tendo uma vida mais simples pra poder curtir um pouco a viagem. Que salário de professora não dá pra gente guardar tanto dinheiro assim pra viajar. Mas a gente sempre consegue viajar com um salarinho razoável. É isso aí galera. Se gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, nos ajuda a crescer. Fiquem com Deus. E até a próxima. E semana que vem acho que tem mais alguma coisa pra vocês. Obrigado.